Música No próximo final de semana, dias 18 e 19 de fevereiro, ocorrerá na Arena Pinvest, o Campeonato de Futebol de Areia Beach Soccer. As inscrições serão realizadas até o dia 15 de fevereiro, no valor de R$ 100,00 pela Secretaria de Turismo, no telefone 51-3672-5208. Ao todo serão oito equipes com no máximo oito jogadores. As premiações de troféu e medalha serão para o primeiro, segundo e terceiro lugar. A equipe campeã do torneio receberá uma viagem para participar da etapa do Circuito Verão Sesc em Torres. O praiano Beach Soccer será realizado pela Prefeitura Municipal de Itapes, em parceria com o Sesc e Fecomércio RS. Música Música Música